E nós vamos agora a um contato com a repórter Silvana Granja, que está em Capão da Canoa e tem informações sobre a movimentação do litoral gaúcho. Boa tarde, Silvana. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. E depois do calorão da semana passada, um final de semana de chuva, hoje é segunda-feira, começou ainda um pouco nublada, mas agora o sol voltou. Faz 28 graus neste momento, a tarde deve passar dos 33. O que não está muito bom é o mar, o mar está agitado, bandeira vermelha, portanto, desaconselhável para o banho. E na semana passada, o governador Tarso Genro esteve aqui no litoral e anunciou investimentos de mais de 40 milhões só aqui para Capão da Canoa. Aqui ao meu lado, o engenheiro da Corsã, o Júlio Macedo, que vai nos falar como serão aplicados então esses investimentos aqui em Capão e que outros investimentos a Corsã tem no litoral. Boa tarde. Boa tarde. Bem, Silvana, esses valores aqui de Capão é de um conjunto de obras que a Corsã deve investir nos próximos anos em esgotamento sanitário e tratamento de água. O valor de 40 milhões, ele compõe um conjunto de 201 milhões que a Corsã vem contratando aqui com o governo federal através do PAC. Aqui especificamente em Capão, esse RDC, que é o Regime Diferenciado de Contratação, que acelera os processos das obras, ele compreende o tratamento de água, uma estação de tratamento de água, bombeamentos, né? Que vai melhorar o abastecimento e garantir para o futuro um abastecimento contínuo e de qualidade das praias de Shangri-La e Capão da Canoa. Portanto, já é aí uma expectativa dos próximos anos, próximas décadas até, de garantia de abastecimento, é isso? Com certeza, com certeza. Além de reforçar o sistema existente, que esse ano nós passamos aí os feriados de Natal e Ano Novo marcados em outras épocas por uma deficiência no abastecimento, passamos com um certo grau de tranquilidade. Eventuais e pontuais desabastecimentos ou queda de pressão são comuns nesse período, porque uma população permanente de 241 mil passa para 6, 7, 8 vezes nesse período, né? E a gente, então, está trabalhando e investindo para garantir continuidade de abastecimento. Ok. E a Corsã tem outros investimentos aqui no litoral? Algum outro que você gostaria de citar? Sim, são os 201 milhões, que é 135 milhões e 500 mil esgotamento sanitário, esgoto, né? Obras em Tramandaí, obras em Imbé, obras em Xangrilá, obras em Capão, obras em torres de abastecimento, né? Todo o litoral norte? Todo o litoral norte, de Tavares a Torres. Inclusive, inclui Pinhal com obra em andamento, futuramente Cidreira, né? Então, a Corsã está investindo, dando resposta para o cidadão, para a qualidade de vida e ter um bom lazer aqui no litoral. A Corsã também tem atividades culturais aqui no litoral, né? Quais são os próximos dias aí que vocês podem anunciar para a gente? Então, a Corsã vai estar com o Planeta das Águas no sábado em Tramandaí, a partir das 10 da manhã até 17, 18 horas, para a criançada se divertir, são vários brinquedos, toboágua, etc., com monitores, controlando, né? E também aposta um conjunto de shows, que começa às 17h30 até às 23h30. Ok, Júlio, muito obrigada pela tua participação. E ocorreu também neste final de semana a travessia, a décima travessia Torres-Tramandaí. O vento e a chuva exigiram uma dose de superação dos atletas. Vamos ver na reportagem. Treinadores, amigos e familiares apoiaram os esportistas, que concorreram em quatro categorias. É uma prova que todos podem correr, porque tem trechos de 10 km, trechos de 12 km, trechos de 6 km, e aí cada equipe monta a sua estratégia. André, que competia na categoria individual, foi o primeiro a chegar no lounge de hidratação em Capão da Canoa, por volta das 11h30 da manhã. Horrível. O vento contra está muito, muito, muito forte. A primeira hora que estava escuro, muito buraco, muita chuva, estava perigoso. Ficamos umas duas horas, três horas com muita chuva na cabeça, muito vento contra, está todo mundo muito desgastado. Entre as competidoras, Daniela Santa Rosa, bicampeã da travessia na categoria individual, foi a primeira a passar pelo ponto de abastecimento em Capão e nem parou. No caminho, os corredores passaram por oito poços de troca. A gente tem também 1.800 kg de uva, tem 1.800 kg de banana, 1.800 kg de maçã, 1.800 kg de ameixa. E quem venceu a travessia Torre Estramandaí na categoria individual masculina foi o atleta André Brunch, que você viu durante a reportagem. Ele completou o percurso em 7 horas e 6 minutos. E pelo terceiro ano consecutivo, o primeiro lugar na prova individual feminina ficou com a corredora Daniela Santa Rosa, que fechou com um tempo de 8 horas e 11 minutos. Os outros resultados podem ser conferidos no site www.corpa.esp.br. As informações sobre a greve dos metroviários você terá no Jornal da TVS, segunda edição, às 7h30 da noite. A seguir, você fica com o programa Citação Cultura. Nós voltamos amanhã ao meio de 30. Até lá.